Oi gente, tudo bem com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje, finalmente, a gente tá aqui na casa da mamãe. Olha aqui quem tá aqui. Oi! Juju! A mamãe fez aniversário ontem. É verdade. Fez 69, né? 69. Então, mais um ano de vida e a gente veio ontem, só que a gente fechou o hortinho muito tarde. Nós chegamos aqui tarde, eu morta com farofas, Zanz, André, todo mundo cansado, mas a gente veio ontem pra poder dar um beijo e um abraço na mamãe. Graças a Deus, graças a Deus. Comemos um bolo, conversamos um pouco e agora a gente já está se arrumando pra gente voltar pra Rio das Ostras pra abrir o hortinho, gente. Mas deu pra poder aproveitar um pouquinho a mamãe, curtir um pouquinho a mamãe, né, mamãe? Isso, tá com saudade. É, mamãe reclama que tá com saudade de todo mundo e todo mundo também, mamãe, tá reclamando com saudade da senhora. É, mas daqui a pouco, é, em breve, mamãe vai poder ir pra Rio das Ostras, ficar lá uns dias, visitar o hortinho, gravar vídeo. Eu também tenho que vir buscar as mudinhas da mamãe, pra quem quiser comprar as mudinhas da Juju. É verdade, a Juju, é. Vai tá lá no hortinho, tá, gente? Eu vou gravar tudo pra vocês. Então, eu vou passar agora pra mamãe um presente que ela ganhou, que uma inscrita do canal, amiga, seguidora, né, agora cliente do hortinho, levou lá pra senhora. Eu não dei ontem a mamãe, porque tava de noite no escuro, falei, mãe, eu vou dar amanhã, senhora, pra poder eu gravar, né, mostrando pro pessoal o presente que a senhora ganhou. Então, esse, isso aqui, mãe, é um livro, gente, é porque eu tô gravando e segurando. Esse aqui é um livro do Augusto Granja, gente, olha aqui, que maravilha. Ele é esposo da Cláudia, ele é escritor, e ele fez esse livro aqui, tá? Em breve será publicado e estará em todas as livrarias, né, as boas livrarias. Então, ele presenteou a mamãe com esse livro, eu também ganhei um, que eu vou dividir com humores pra gente ler. Ó, mãe, pra senhora ler. Presentão, né? É, Presagios, Sonhos e Naufragios. Nossa, olha a capa que linda, que chique, gente. Muito lindo o livro, depois eu vou ler e vou falar um pouquinho pra vocês do livro do Augusto Granja. Então, mãe, eu vou passar pra senhora o presente do Augusto, pra senhora ler, né, nos seus momentos. Isso, relax, pra selater. Maravilha, né? É, ó. Muita maravilha. Aí, tem também o presente da Cláudia. Ela disse que foi ela que fez, e eu vou passar agora pra senhora. Pode abrir, mamãe. Que bacana, né? Deixa eu segurar o livro. É, eu vou abrir. Vamos abrir que a gente já tem essa que ver. Tem que ver, né? Tem que registrar, né? Isso, tem que registrar. Gente, ó, só eu abrir aqui e abrir. Eu sei que a senhora gosta. Olha a senhora. Ah, que linda. Ela mesmo que fez. Com todo carinho pra senhora. Deixa eu botar aqui. Eu gosto muito. Gosto. Gosto muito. Mamãe gosta mesmo, gente. Gosto muito. Ela sabe muito. É, a mamãe gosta muito. Gosto muito. Muito obrigada mesmo. Cláudia é o nome dela. Muito obrigada, Cláudia. Ah, de coração. A Cida. Mãe querida. A Cida também ligou ontem, né, mamãe? A Cida de São Paulo. Ela ligou pra mamãe à noite pra desejar feliz aniversário. Obrigada a todo mundo, né, que ligou pra mamãe, me mandou mensagem. A GESA. Desejando feliz aniversário pra mamãe. Tá, gente? Obrigada mesmo, de coração. Papai tá ali, que papai levanta cedo, já nervoso, ligado. No 220, molhando as plantas, ó. 220. Oi, tudo bem? 220, né? Papai já levantou, gente, garrado na borracha. Ali, tá molhando todas as bonitas. Eu mesmo saio com o fim de água. É. E na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai conseguir estar com todas as mudinhas da mamãe e do papai lá. E de quem é, mãe? É da rua. Da rua. E tem aqui uma... Jura? Te perdoe o pão. Ele senta o pão, aí ela sai pulando. Uma alegria, porque ganhou um pão. Gente, olha só. Olha isso. Que gracinha. Ela não entra, mamãe. Ela não entra. Ela fica na porta esperando. Gente, olha que linda. Tem que pegar o pão. Ela não entra. Ela fica, assim, sentadinha no portão todo dia. Você já foi pegar o pão dela. Foi pegar o pão. Foi. E papai foi buscar o pão que ela... Ela ficou muito coitada, né? Que gracinha, gente. Caça a minha filha da maravilha. E eu vou aproveitar, gente, pra dar uma palhinha de como tá as bonitas da mamãe aqui na frente. Olha, os calanchóis, tá tudo florido. Isso aqui, a senhora faz tudo de folha, né? De folha. Mamãe faz todas as mudas, gente, de folha. Nossa, como que tá lindo. Aí, viu? Olha como é que faz isso aí. Gente, faz várias mudas. Esparar mais. Faz em potinhos pequenos. Assim, potinhos pequenos. Eu plantei na bacia lá de... Olha aqui, gente, como que tá. O dólar negro da mamãe. Eu dei uma cuiazinha pra ela e ela já multiplicou. Já fiz ter muda pra você, né? Fez. Olha aqui como tá. Olha o calanchói da mamãe, como é que tá lindo. Tudo de muda. Vou mostrar o resto. Vou mostrar pra vocês, papai dele. Ó, ó, ó. Não é pão, não, Desi. Você trouxe biscoito, Desi? Ah, Desi, você trouxe biscoito. Ah, ela gosta de pão, Desi. Não tem, não? Que bonitinha. Eu acho bonitinha que quando ela põe, sai pulando. Ela sai pulando de alegria, né? Até os bichinhos sabem, né? Quando a gente trata bem, eles sabem. E tá tudo lindo. Olha que essa, que linda, gente. Tá tudo florido. Esse aqui também é bonito também. É, parece crista de galo. Acho que é mesmo. Parece crista de galo. É, é a criança dessa. De como mudar ela. Tá lindo, hein? Esse escalonchói. Tudo florido. Ó. Não vê, ó. Mas você tá saindo a função de fozinha aqui, parece... Parece mudinha, não parece? É, aparece. Parece mente. Aham, tá bonita ela, né? Tá. Tá bem linda, gente. Como sempre, né? As plantas da mamãe, tudo linda. Mas a gente tá correndo, porque a gente tem que voltar a pouquinho. A gente não ficou quase nada. Corre, corre. Não corre, corre danado. E hoje, a vovó vem pra cá, né? Vem, vem. A vovó vem pra cá pra poder ficar com a mamãe no final de semana. E eu vou ver se eu consigo voltar, né? Pra ver a vovó. Eu tirei folha pra ver se pega. Pega, pega. Mamãe quer saber se pega. É. De folha da zamiocuca. Pega sim. A senhora botar a folha pra brotar. Ai, mamãe, faz muda dessas costelas de adão pra eu levar pro povo. Ah, tá. Olha como é que tá linda, gente. Não é linda mesmo. Mãe, cuidado. Tá linda. Aqui. As minhas gordinhas, como de você. É, vamos ver as gordas dela. As gordas, as gordas. Aqui. Ah, o Carlos vai trazer a... Olha aí, gente. Como é que tá linda a costela de adão da mamãe. Planteio, a sua amora. Pediu a mamãe pra fazer várias mudas dessa costela de adão pra poder botar lá no hortinho, gente. Como é que tá as gordinhas? Vamos ver as gordinhas. Gente, pera aí. As gordinhas também. Gente, olha como é que tá as gordinhas dela. Tá tudo bonitinha, é. Tá tudo bonitinho. Ah, deve ter quebrado a pontinha. E tá bem bonito o tapete de rainha. Olha como é que tá tudo florido o tapete de rainha. Teve uma seguidora do canal que me perguntou se a mamãe tinha tapete de rainha com a flor amarela. Amarela não, rosa. Ah, rosa. É rosa. Não tem não? Não. A senhora tinha uma, mas bem pequenininha. Sei lá. Porque são tantas, né? Aqui, esse aqui é o que fiz, ó. Com a folhinha. É, mas nasce. Olha essa vergonha de mamãe. Ela pega aqui, todas elas. Muito bonita. Você tem que fazer dela também, se ela tem. Tem, mas porque eu faço à toa. Tem, eu preciso no chão. Ó, que linda que tá ela. Depois isso aqui, você leva tanto do carro. Gente, tem muitos lindos da paz. A mamãe pra levar também. Olha aqui, tudo assim, ó. Aí esse aí eu tenho que fazer muda delas. Olha aqui que lindo. É, fica pra vaso, né? Tudo florido já. Meus crótus. Crótus. Tá tudo bonito aqui, gente. Aí. Esse aqui, ele tá ficando escuro. Mas ele é bonito, né? Ele é. É bonito. Bonito. Gente, olha como é que tá isso. Branco. Olha aqui. Olha o tamanho disso. Tudo florido. Aqui, mamãe, uma mudinha. É, pequenininha. Essa é mirim. Já pode tirar. Não, deve ser filho dele. Eu que botei. Qual é o meu? A professora que botou? Aham. Ah, o cotonete da mamãe. Olha ali. É, atrizinho e favoritos. Ah, gente, olha o tamanho do cotonete da mamãe. Ih, lá na frente, a Dom Froja é pequenininho. Olha o tamanho do cotonete da mamãe. É. Você tá no hortinho pra vender. Cecília falou. Dá um pouco de semente. Quero levar um cotonete pra mamãe. Eu falei, mamãe, tem nenhum de colocar um cotonete. E a senhora tem. Eu tô saindo pequenininho. Gente, eu tenho dessa árvore pra vender que se chama cotonete. Ele é linda, né? Que é lindíssima. Olha aqui. Vou tentar chegar mais de perto. Quem conhece aí, coloca. Parece o cotonete mesmo. É, minha. Tá com uma flor linda, né? Ó, muito linda mesmo. Mãe, tá tudo lindo como sempre. Ah, obrigada. Não tem nada feio aqui. Tudo bonito. Não é essa aqui que é rosa, não, mãe. Ah, é rosa? É rosa. Ah, tá. Ela acertou. Eu tenho sim. Tem uma inscrita no canal que me manda mensagem sempre. Como é que ela viu, minha? Não sei. Ela viu num vídeo. Só que eu não tenho vindo na mamãe. É amarela. Tem. Então tem já puxão. É amarela ou rosa, mamãe? É rosa? É rosa. Então, eu falei que quando eu viesse aqui, eu ia lembrar de perguntar a senhora. Eu vou ter plantar separado. É rosa. Mas a senhora não tem muita dela, porque eu me lembro que a senhora tinha bem pouquinho dela do tapete da rainha. Eu ganhei. Mas eu tenho que plantar ela separada. A senhora sabe qual é? Eu acho que é essa. É diferente. Ela é diferente. Então eu vou ver se eu consigo aqui a mudinha do rosa, do tapete de rainha rosa. Gente, então, conseguimos a mudinha do tapete de rainha rosa. 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 Para a seguidora do canal, né? Que me pediu. Então tá aqui. Eu tô levando. Então tá aqui. Eu vou levar, né? Para Rio das Ostras. Para essa seguidora. Então é isso, gente. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, mamãe? É. Verdade. Da próxima vez a gente vai gravar um vídeo melhor, né? Mostrando outras coisas. Vamos sim. Fazendo uma receitinha boa, né, mamãe? Vamos sim. O povo que tá com saudade da mamãe e do papai. Vem, papai, pra gente encerrar o vídeo. Verdade. Oi. Vamos encerrar o vídeo. Papai tá aqui. Vamos encerrar o vídeo. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o joinha, me segue também lá no Instagram, Verônica Riso Oficial. E, gente, me segue lá também, me segue não, se inscreve lá no meu outro canal, no Casa e Cozinha com Verônica Riso. Eu vou deixar o link do canal na descrição desse vídeo. Então é isso. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.